Enquanto o dinheiro apreendido na operação era contabilizado por agentes da Polícia Federal, a movimentação era intensa por conta da chegada de presos. A operação apura repasses de mais de 10 milhões de reais a agentes públicos no estado de Goiás em 2014. Foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador e também cinco mandados de prisão temporária, um deles contra Jaime Rincon, coordenador de campanha do governador José Eliton do PSDB, candidato à reeleição. Marconi Perillo é suspeito de beneficiar uma empreiteira em obras do estado. A investigação começou em junho de 2016 pelo Superior Tribunal de Justiça, quando Marconi ainda tinha foro privilegiado por ser governador. Após a renúncia dele em abril deste ano para se candidatar ao Senado, a investigação passou para o Ministério Público em conjunto com a Superintendência da Polícia Federal de Goiás. A Operação Cash Delivery é um desdobramento das investigações da Operação Lava Jato e decorre de acordos de leniência e colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Federal com a construtora Norberto Odebrecht e seus executivos. Segundo as investigações, quando ainda era senador e depois também como governador, Marconi Perillo solicitou e recebeu propina no valor de R$ 2 milhões em 2010 e R$ 10 milhões em 2014 para beneficiar a empreiteira em obras do estado. Esta planilha apreendida em outra fase da operação mostra valores que teriam sido repassados ao ex-governador. Segundo a polícia, Padeiro e Master eram codinomes usados para identificar Marconi. Em maio do ano passado, o diretor da JIF, que é responsável pela marca do frigorífico JBS, Ricardo Saldi, explicou em depoimento de delação premiada como acontecia o repasse de dinheiro para o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele também citou o nome do governador Marconi Perillo, do mesmo partido, e do presidente da Agência Goiânia e Transporte de Obras, a Getop, Jaime Rincon. Cansei de dar dinheiro para o Marconi Perillo através do Jaime Rincon. O Marconi Perillo nunca fez um nada para mim no estado de Goiás. Em nota, a defesa do ex-governador repudiou a ação da Polícia Federal e disse que a busca e apreensão na casa de Marconi Perillo há nove dias da eleição tem caráter eleitoreiro e demonstra um abuso por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Por ser candidato às eleições de 2018, a lei eleitoral não permite que Marconi seja preso entre 15 dias antes e dois dias após o pleito.